Música 18 estados brasileiros no escuro. Em Mato Grosso do Sul, o apagão durou cerca de duas horas, o suficiente para provocar prejuízos. Pelo menos 70% das indústrias do estado registraram perdas por conta do blackout. Dezenas de funcionários trabalhavam nesta indústria quando houve o apagão. A produção de salgadinhos foi interrompida imediatamente. 30% do maquinário foram danificados e até o momento estão fora de operação. A retomada da produção aconteceu durante a madrugada. Segundo o diretor industrial, o prejuízo foi grande, principalmente por causa dos equipamentos que são importados. Estima-se em torno de 4 a 5 toneladas de produtos que deixaram de ser produzidos. Esta dona de casa também teve problemas por causa da queda de energia. A geladeira queimou e o que estava dentro teve de ser jogado fora. Estava normal tudo, né? E antes do apagão. Depois que teve o apagão, na hora que voltou a luz, eu tentei ligar e já ficou isso aqui. Ela fica assim com quem está querendo disparar o motor, mas não dispara e não gela nada. Só aquele jato quente. Quase 24 horas após o apagão, ainda há reflexos na cidade. A concessionária de água pede que a população economize, já que o abastecimento também foi prejudicado pela falta de energia elétrica. Em Mato Grosso do Sul, praticamente todos os municípios foram atingidos pelo blackout. Pelas ruas de Campo Grande, total escuridão. A única luz era dos carros. Nenhum sinal de trânsito estava funcionando. Quem tinha gerador ficou no claro. Os bombeiros circulavam pela cidade para atender as ocorrências de acidentes. Uma delas aconteceu na avenida Ernesto Geisel. Um homem caiu no córrego ao tentar andar na escuridão. Falei com o meu filho, acho que caiu alguém dentro do córrego, né? Que estava muito escuro, né? A gente não enxergava, daí ele... Depois ele levantou e veio ver. Daí ele falou, acho que tem um homem caído no córrego. Daí eu falei, então vou chamar o bombeiro, né? De acordo com a concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, em todo o estado, o blackout durou cerca de duas horas. Já em Campo Grande, a energia foi restabelecida em quase toda a cidade em menos de uma hora. O diretor vice-presidente da empresa disse que a gravidade do problema foi constatada em minutos pelo centro de operações do sistema. Num primeiro momento, quando desliga alguma coisa, a percepção pode ser próxima, pode ser remoto. Mas essa tela aqui, que é a malha principal do sistema, ela indicou todas as subestações, Os disjuntores, que quando estão fechados, são indicados por vermelho, todos eles ficaram verdes, indicando então que houve um desligamento completo. Apesar do susto para a população, ele garante que o nosso sistema elétrico é confiável e explica que as causas do blackout ainda são investigadas. O operador nacional do sistema, que é o organismo responsável por coordenar a operação de todas as empresas, geradoras, transmissoras e distribuidoras, está reunido nesse momento com seus engenheiros, com os engenheiros dessas empresas e todos com os dados das subestações para criar um encadeamento lógico da sequência de desligamentos ocorrida. Só depois que houver essa sequência definida é que nós poderíamos então dizer tudo teve origem em determinada subestação, operou determinada proteção e o encadeamento foi este.